Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Silício Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leopold E hoje eu vou mostrar como é que é um jogo de basquete aqui no Orlando Vou aproveitar e mostrar um pouquinho aqui do estádio pra vocês Uma visão aí meio 360 A gente tá bem pertinho da quadra, tem poucas fileiras aqui na nossa frente Mas uma coisa que é legal é que ele é feito de um jeito que mesmo se você ficar na última fileira lá em cima Você consegue ver o jogo muito bem, então isso é uma coisa bem legal O Orlando Magic infelizmente tá perdendo, mas vamos ver se a gente ainda consegue virar esse jogo Uma coisa que vocês vão querer saber é em relação ao preço de ingresso O preço de ingressos de jogos aqui dos Estados Unidos na grande maioria das vezes varia conforme o time adversário Se o time for famoso, se o time for bom, o preço do ingresso sobe bastante Então assim, depende, mas no geral você consegue comprar até por uns 30 dólares Olha o mascote ali embaixo, gente, ele é muito fofo e ele faz apresentações quando o jogo pausa, quando é o intervalo É muito, muito legal Eu vim aqui na parte que é como se fosse uma praça de alimentação Aqui é só um pouquinho pra vocês A gente tá sentado nessa área aqui, que é o 118 Aí você desce a escada e chega lá onde a gente tá sentado Mas aqui, gente, tem tudo Tem vários tipos de comida Eu até vou mostrar um pouquinho dos valores pra vocês Ó, tem nachos, tem batata frita por 150 Enfim, várias coisas Aquela pizza ali da frente é deliciosa A de queijo custa 9 dólares e a de superoni custa 10 Vale super a pena, é bem típico de jogo aqui nos Estados Unidos Então assim, a estrutura do estádio é muito legal Mesmo na hora do intervalo, que é o horário que o pessoal vem pra comer, enfim, comprar, mas tem alguma coisa As filas não são grandes, andam super rápido, é bem organizado É uma experiência que eu gosto muito de fazer aqui em Orlando Fica na parte de Downtown Orlando, né, que é o centro de Orlando, um pouco mais próximo da parte da International Drive Temporada de basquete, agora a gente tá na Press Season, que é a pré-temporada, né Mas ela vai até meados de abril E depois disso, se o time se classificar, aí começam a vir outros jogos de playoff e tudo mais Depois a gente vai... a gente tem essas pulseirinhas Olha, tá impactando o jogo, o pessoal tá desesperado aqui Mas a gente tem as pulseirinhas que a gente vai poder ir na quadra Então no final do jogo a gente vai descer lá e eu vou mostrar pra vocês Boa hora, tamo descendo agora, indo lá pra quadra Olha que legal, gente Só pode entrar quem tá com a pulseirinha E nós tamo indo Tô ansiosa Cá estamos, ó, na quadra do Orlando Magic Gente, agora eu vou ter... agora eu vou ter que fazer foto Depois eu venho falar com vocês, pera aí E do estádio agora Esse final ali foi uma correria na quadra A gente tinha um tempo limitado pra ficar ali dentro Porque depois já entrava outro grupo Então a gente entrava rapidinho e depois já tinha que sair pra entrar o próximo Mas quero destacar aqui pra vocês que vale super a pena a experiência Mesmo num jogo de pré-temporada como foi o caso de hoje É super divertido o pessoal torcendo É uma coisa diferente que a gente tem aqui em Orlando Que não é tão acostumado a ir no Brasil E vale a pena se você é residente, se você tá vindo só turistar Então fica a dica aí pra vocês A gente se vê na semana que vem com mais dicas aqui dos Estados Unidos Um beijo e até lá Tchau, tchau